Cooperativismo, pequenos produtores unidos vencem. Segunda parte da prosa com o presidente de Cooperativa de Grãos. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região, com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural, Programa Paracatu Rural. Cooperativismo, a força do produtor rural. Através do tempo, o homem conquistou o seu próprio espaço, criou a máquina manual e, logo depois, a máquina a vapor, quando se iniciou o processo industrial. Em meados do século XVIII, surgiu a chamada Revolução Industrial. A mão de obra perdeu grande poder de troca. Os baixos salários, a longa jornada de trabalho, trouxeram muitas dificuldades socioeconômicas para a população. Diante desta crise, surgiram entre a classe operária, lideranças que criaram associações de caráter assistencial. Essa experiência não teve resultado positivo. Com base em experiências anteriores, buscaram novas formas e concluíram que, com uma organização formal, chamada cooperativa, e a participação dos interessados, as dificuldades poderiam ser superadas, desde que fossem respeitados os valores do ser humano e praticadas regras, normas e princípios próprios. Reuniram-se 28 pessoas, a maioria tecelões. Discutiram, analisaram e avaliaram as ideias. Respeitaram os costumes e as tradições e estabeleceram normas e metas para a organização de uma cooperativa. Após um ano de luta, acumularam um capital de 28 libras. Conseguiram abrir as portas de um pequeno armazém cooperativo em Rochadelli, na Inglaterra, em 21 de dezembro de 1844, com o nome Sociedade Rochadelli dos Pioneiros Equitativos. E assim, foi criada a primeira cooperativa de consumo, com base nos princípios cooperativos. O engenheiro agrônomo, vice-presidente da Cocari, Cooperativa Agropecuária e Industrial, Marcos Antônio Trintinalha, falou sobre os desafios do agronegócio, entre eles, a tecnificação. Não existiam amplas formas de visualizar esse processo todo dentro do agro, né? E de como resolver algumas situações. É claro que isso vem lá da pré-história, a questão do desenvolvimento da agricultura, né? E depois um período aí de evolução muito grande. Eu falo, gosto sempre de frisar, meu pai contava a história dele estar plantando semente, ou plantando alho, com chucho, né? Então, abriu um buraco e jogava a sementinha ali dentro e tampava com o pé no meio dos próprios tocos de árvores e toras que na época tinham que ser feitos para abrir. E abrir a área e poder começar o plantio. Então, houve uma evolução muito grande nesse processo, de uns anos para cá, né? Principalmente no Brasil, quando a gente chega como um todo e a gente pôde participar de algum processo disso. Se a gente pegar desde a época do plantio convencional para o plantio direto hoje, com sustentabilidade, controle, o produtor veio trazendo essa tecnologia e vem melhorando. Então, isso vai vir cada vez mais, né? E eu acho que uma forma, e a minha visão, do produtor, porque existe o grande produtor, como você disse, existe o pequeno produtor, a tecnologia está aí para todo mundo, é uma questão de investimento que às vezes para o pequeno fica difícil, porque é muito recurso financeiro pela área que ele tem. Mas quando você fala, por exemplo, de um pequeno produtor linkado a uma cooperativa, que pode fazer um levantamento, como a gente faz, aí de uma área georreferenciada, de uma área onde ele possa levantar a agricultura de precisão, que ele possa fazer uma aplicação variável, tanto de calcário como fertilizantes e tal, ele tem que acompanhar e ele tem a possibilidade de poder estar utilizando esse processo também de tecnologia, né? Então, a tecnologia, é claro, ela vem desenvolvendo muito o agro, nós temos hoje produtividade fantástica, temos equipamentos aí autônomos já, vamos dizer assim, né? Onde a pessoa fica ali só vendo ele trabalhar na área georreferenciada, fazendo plantios perfeitos, né? Máquinas perfeitas, colocando o adubo na posição correta ou melhor para aquela cultura, colocando o número de sementes adequado também para aquela cultura, enfim. Existe hoje uma tecnologia muito grande em relação à questão da agricultura e isso, França, é o que faz com que a gente desenvolva, né? Do jeito que está. Isso faz com que o produtor, vamos pegar na região nossa aqui, né? Do Cerrado, consiga ter a produtividade e consiga ter resultados, né? Como a gente está tendo nos últimos anos na agricultura. Vamos pegar só um parênteses, que essa tecnologia, ela avançou muito e vai continuar avançando. Eu acho que hoje nós teremos cada dia mais coisa nova. Vamos pegar um exemplo simples aí. A questão da aplicação com drones, né? De agroquímicos, né? Com taxa variáveis, pegando apenas aonde você... Se você tem uma aplicação hoje que você só coloca no mato, na planta, ela consegue determinar onde tem clorofila, onde não tem, e aplicar um herbicida para poder eliminar aquela planta. Olá! Você pode acompanhar o seu Jornal do Agronegócio, onde preferir. Inscreva-se no nosso canal YouTube, youtube.com.br Paracatu Rural. Siga-nos no Instagram, arroba Paracatu Rural, ou então no facebook.com.br Paracatu Rural. Se preferir, também temos podcast no seu app preferido, como SoundCloud, Spotify, iTunes e diversos aplicativos de podcast. E ainda você pode cadastrar o seu e-mail no nosso site, paracatu-rural.com, para poder não deixar nada passar. Paracatu Rural é o seu Jornal do Agronegócio. Se você quiser, também pode mandar uma mensagem para a gente pelo Zap Rural, 389-9181-0123. Valeu, hein? As cooperativas baseiam-se nos valores de ajuda mútua, responsabilidade, democracia, igualdade, equidade e solidariedade. Conforme os pioneiros, o cooperativismo acredita nos valores éticos de honestidade, transparência, responsabilidade social e preservação do ambiente para o desenvolvimento sustentado. Marcos Trintinalha ressaltou que a tecnificação no campo traz economia e produtividade de forma sustentável. E sustentável, ambientalmente correto, eu acho que esse é um ponto fundamental. Então, muitas coisas se falam da agricultura, como... Não, a agricultura, o agricultor, ele se preocupa, quem mais se preocupa com o meio ambiente é o agricultor, ele depende dele. É o mais cobrado. É claro, é o mais cobrado, mas você pode ver as nascentes preservadas, nós temos um trabalho muito forte nisso, a parte da agricultura, as curvas de níveis para não escorrear. Então, tudo isso aí o produtor faz e fez para poder controlar. Então, eu acho que essa tecnologia vem para poder ajudar, já está aí, já está instalado. Então, tudo isso aí faz com que o produtor produza mais. E aí, em contrapartida, o que nós vamos dizer assim? Nós estamos vendo agora há poucos dias aí, o agro salvou mais uma vez a balança comercial, tem feito uma série de coisas, estamos exportando muito produto, porque o dólar alto propiciou que fosse interessante exportar. No mercado interno, nós entramos em algumas coisas difíceis em relação à questão da própria pandemia, que houve um retrocesso no início em questão de utilização de produtos, uma redução, porque muitas empresas fecharam. Vamos falar, por exemplo, vou pegar o exemplo nosso, da cooperativa nesse sentido, a Cocari. Nós tivemos um setor lá que deu problema, que é a fiação. A fiação, nós inauguramos uma planta no dia 23 para dobrar a produção, no dia 24, 25, fechamos a indústria, logo em seguida, em março. Por quê? Porque fechou o mercado. Travou o shopping, travou tudo e ninguém comprava mais nada. Então, o que acontece? Esse foi um setor que teve problema, mas que agora já retorna, sabe, dois meses para cá, começou a retornar, surpreendentemente, conseguindo repor aquilo tudo que perdeu naquele momento. Então, o restante daquilo que a gente faz, que é vinculado a grãos, cereais, de maneira geral, está excelente nesse país. O produtor, para você ter uma ideia, ele já consegue hoje travar um produto, ou vender um produto para a safra 2021, 2022. Nós fizemos um negócio aqui no Cerrado para 2022. E muitos produtores não fizeram ainda, sabe por quê? Porque me disseram assim, falaram, olha, como é que nós vamos fazer? Mas o que eu vou comprar? Porque o cara quer uma base de troca. Ele quer travar o seu soja a 100, cento e pouco, dependendo do preço que estiver, mas ele quer falar o seguinte, não, mas eu vou comprar X tonelada de fertilizantes. Ele quer garantir o custo de produção dele. Então, isso já permitiu. Então, isso aí reflete o quê? Reflete uma globalização, reflete que o mercado está consumindo bastante, reflete que o mundo quer comida, tem se preocupado com isso, e nós somos um grande potencial nesse sentido. Eu acho que o agro salvou como... Salvou, não vou dizer salvou, ajuda, a gente pode levar por esse termo também. O agro continua salvando a questão da balança comercial, justamente porque nós melhoramos muito a produção. A produtividade nossa hoje é fantástica, nós cuidamos do ambiente, nós fazemos um monte de coisas sérias e a tecnologia tem nos ajudado. Então, eu acho que esse é um ponto fundamental nessa questão nossa aí da agricultura. E permite conquistar. Se você perguntasse para mim, olha, Marcos, tem algum setor hoje que está ruim no agro? Eu não saberia te dizer. Por quê? Pegar a sojicultor, cafeicultor, o preço está bom também. Então, os outros setores, o trigo que vem agora, o milho, pegar o milho nesse preço. Aí você pergunta, mas até quando vai aguentar? Não sei, a cadeia tem um preço. A cadeia vai ter um limite. Então, por quê? Porque, veja bem, eu vender milho a 50 reais a saca, eu tenho que produzir suínos, tenho que produzir frangos e tenho que dar um preço adequado para que a comunidade ou que o povo, porque tem um limite, vai ter um momento. E todo esse limite, como está acontecendo agora no arroz, que virou uma conversa a nível nacional, ele tem um limite, que é a demanda. Quer dizer, se a demanda é forte, mas se a oferta, a demanda, procura, quer dizer, então depende do negócio, é um negócio. Tanto ele está nesse preço hoje, como amanhã ele pode voltar a 15, o produtor nunca tem a certeza do que preço que está. E o preço que ele vai vender, ele planta hoje, não sabe o que ele vai fazer lá na frente. Primeiro ele precisa colher. Aí colher o preço, não depende dele. É infelizmente assim. É a única coisa que quando você vai vender, o cara fala, quando você paga? Quando você me paga hoje no preço do arroz? Como você me paga o preço do arroz? É diferente. Eu não consigo chegar e falar assim, não, eu quero tanto no preço do arroz. Meu custo é X, eu quero tanto no preço do feijão. Eu não consigo falar isso. Então, eu acho que são momentos. E para nós hoje, em termos de agricultura, está muito bom. A união dos produtores tem papel importante no fortalecimento da categoria, fator que fez nosso país continuar produzindo mesmo diante dos grandes desafios que a pandemia trouxe ao mundo. O produto interno bruto, PIB do agronegócio, cresceu 5,26% no primeiro semestre de 2020, na comparação com o mesmo período de 2019. Segundo a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA, e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CPEA. O principal destaque foi o segmento primário, dentro da porteira, com variação de 14,91% no acumulado de janeiro a junho, seguido por serviços, 4,76%, e insumos, 1,69%. A agroindústria foi o único elo com queda no período de 0,76%, sendo o segmento mais afetado pela pandemia da Covid-19. O presidente da Cocari, Marcos Trintinália, ressaltou que, mesmo diante da pandemia, o agro continuou crescendo e ajudando o Brasil. Graças a Deus, um ano bom, um ano muito produtivo, ajudou, Deus ajudou, choveu bem, todo mundo pôde colher, e os preços estão acima até do que a gente esperava, porque o mercado é consumidor. China consumiu muito, estamos exportando, estamos levando produto para esse mundo afora, e o Brasil também, por incrível que pareça, durante essa pandemia, durante essa preocupação toda que a gente tinha em relação ao que iria acontecer, está cabendo bem. Tem alguns setores aí, Francis, que a gente começa a entender e olhar, na própria indústria, a indústria automecânica que produz alguma coisa na linha de carros, ou outras indústrias na linha de... Eu tive com o pessoal que trabalha com limpezas, vamos por serras, produtos mecânicos que o pessoal usa no dia a dia, que estão com dois, três meses à frente vendindo a produção, contratando e tal. Eu falei para você a respeito da fiação. Esse mês nós tivemos que recontratar um monte de gente lá, seguramos um período e contratamos mais agora, por quê? Porque melhorou, é surpreendente o que melhorou, a questão do consumo na parte de tecidos aí no Brasil. Então, eu acho que de maneira geral é isso, eu acho que a cooperativa está aí para atender. Acho que tecnologia vem para todos, a gente tem como fazer o pequeno ter ela também, existe, é só procurar o nosso corpo técnico, o Brasil fala assim, ah, preciso comprar um trator novo, uma máquina nova para ele ser autônomo? Não. Eu posso ter um trator lá, eu vou dar um exemplo aqui, eu posso ter um Ford 6600, 6610, ou um Valmet 85 ID, que alguém que é produtor vai saber o que é, que nem existe isso mais, hoje é outras marcas, é outros produtos mais modernos, e eu colocar ele como seja autônomo, com apenas um dispositivo eletrônico que permite isso, a um custo barato, que vai fazer o mesmo trajeto, o mesmo trabalho, isso aí tem em todo o que é lugar, e a gente pode olhar e verificar. Então, ela vem para todo mundo, só depende dele ter acesso. E o acesso, eu acho que vem, é uma forma pela cooperativa, porque nós temos essa forma de poder trabalhar, e atuar como produtor, a gente vai todo mundo, não interessa o tamanho, não interessa o quanto ele produz, nós estamos aqui para atender o produtor, que queira que a cooperativa esteja lá. Mais que um modelo de negócios, o cooperativismo é uma filosofia de vida, que busca transformar o mundo, em um lugar mais justo, feliz, equilibrado, e com melhores oportunidades para todos. Um caminho que mostra que é possível unir desenvolvimento econômico e desenvolvimento social, produtividade e sustentabilidade, o individual e o coletivo. Marcos Trintinália reforçou a participação da cooperativa para solucionar problemas, como o do escoamento da produção, um dos grandes gargalos para o produtor rural. A cooperativa, a Cocari tem algumas parcerias, vamos dizer assim, com outras cooperativas que a gente chama de intercooperação, que é um dos, é o sexto princípio do cooperativismo, ao qual eu brigo muito, falo muito, né, porque eu acho que é interessantíssimo também. Então, toda parceria que eu puder fazer com uma cooperativa, trabalhando com outra cooperativa, é algo mais que eu estou dando sistema, e estou trabalhando, e estou cada vez mais melhorando isso, né, trazendo para dentro de casa. Então, a Cocari, por exemplo, nós temos parceria, tem uma cooperativa de fertilizantes, temos a Aurora Alimentos, que está dentro. Em 2006, nós fundamos uma cooperativa chamada Rodocop, que é uma cooperativa de transportes, né. O que nós quisemos na época? Nós, incentivados pela lei que permitia a criação das cooperativas de transporte, nós criamos uma para agregar e para reunir os autônomos em torno de um bem comum. É a mesma coisa do princípio que nós conversamos agora há pouco, aí, do cooperativismo, né. Reunir força para quê? Primeiro, para dar uma condição melhor para o pessoal poder trabalhar. É você ter condições para que ele possa estruturar a sua vida em torno de alguma coisa, dando condições melhores. Essa é a forma. E ela saiu de dentro da própria Cocari para poder organizar esse sistema dentro do sistema de intercooperação. Ou seja, serviços entre a Cocari e a Rodocop que a gente realizou. E essa cooperativa foi, cresceu, desenvolveu lá no Paraná, em todos os lugares, né, que a cooperativa Cocari atua, ela está lá junto. E como é que ela faz? Como é que é feito esse processo? A gente vai, pega lá os autônomos que queiram, se filiam nessa cooperativa como cooperado e passam a prestar serviço para a Rodocop que presta o serviço para a Cocari na intercooperação. Então, tem alguma coisa de impostos que a gente consegue reduzir, tem alguma coisa que a gente consegue. Por quê? Porque eu sou cooperado dela, ela é cooperada do meu, a gente consegue, dentro da legislação, permite que a gente reduza um pouco. E isso, em contrapartida, eu faço o quê? Eu melhoro as condições para a própria Cocari, mas também melhoro as condições para o autônomo que estava perdido, né? Dizer assim, ah, onde eu vou? Como é que eu vou trabalhar? No próximo episódio, o Marcos Trintinalha continua explicando sobre o funcionamento dessa cooperativa e a gente continua essa prosa aí, tá bom? É isso aí. E para continuar recebendo as informações do agronegócio, inscreva-se em nosso canal. Também clique no sininho e compartilhe este vídeo com seus amigos para nos ajudar a trazer muito mais informações para você. Muito obrigado. Acorda de manhã